Vamos se inscrever, vamos com tudo, vamos ver a tropa do Rafão jogando aí O Alivio, ó como é que ele vai, gelo cyberback, vai encaixar o jab, coisa linda Jab de esquerda, gelo cyberback, vai subir por aqui agora, strafe, strafe, vai garoto Mostra o futebol, coisa linda, matou o urubu, coisa linda garoto Mostrou que aí tem futebol, mostrou que aí tem futebol Menino sambou de um lado, bateu pro outro, coisa linda Laude Rafão, eita tropa, ó, predicto italiano Tomei uma paulada de SKS aqui, que foi bonito Nossa senhora Acaba pra cima, garoto, encaixar aqui o famoso 3K pra tailandês Ai, caralho, tomei só um aqui, irmão O cara meteu o jab pro Mike Tyson aqui na minha cara, mano Ele é cara pra matar, velho, eu gosto de pegar a da Thompson que eu dou uma Já chego ali deitando a média distância Olha o Rafael Henrique Outro Tchau, tchau. I'm only a fool for you You may be too good for me I'm only a fool for you But I don't fucking care at all I'm only a fool for you I'm only a fool for you Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Cause I don't fucking care At all I don't know where